Se eu chego de passagem no meio dessa viagem Nessa caminhada eu sei bem o peso da bagagem Sou tudo que eu vi, vivi e soube sonhar Transmito a minha essência no compasso da cadência E com licença, eu quero sambar Olha você, me deixa sambar Olha você, nem vem que eu já fui A vida aconteceu e a gente nem se conheceu A vida aconteceu e a gente nem se conheceu Olha você, me deixa sambar Olha você, nem vem que eu já fui A vida aconteceu e a gente nem se conheceu A vida aconteceu e a gente nem se conheceu Salve Nabá, vem comigo irmão Salve Rainha, a mulher do fim do mundo Alô Belenão Vamos sambar Todo mundo junto Olha você, me deixa sambar Olha você, nem vem que eu já fui A vida aconteceu e a gente nem se conheceu A vida aconteceu e a gente nem se conheceu Que beleza Gente, hein Vamos nós Se liga Brasil Eu quero ver a gente sambando de novo Eu quero ver a gente sambando de novo Olha você, me deixa sambar Então ol проблем Eu quero ver a gente Eu quero ver Olha você A vida aconteceu e Eu quero ver